Fala galera, quem fala aqui ó, eu tô com mais vídeos sobre que eu tenho um novo personagem. Eu tenho um novo personagem que tá aqui ó, é C.A.N. É tipo... Vou dar um nome pra ler. Sai em Blue, isso daqui ó, Sai em Blue, Sai em Blue, é uma inspiração do Lucas Animes, então, vamos lá. Então, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então tchau.